o atacante pode retornar ao Bahia colombiano deu adeus ao tricolor de aço e aí e fala galera do YouTube Beleza João chegando para mais um vídeo e dessa vez eu tô fazendo essa introdução para vocês porque há notícias para se dar antes da gente partir para o tema do vídeo o Bahia agradeceu os serviços prestados por o Rodalega foram 60 jogos 19 gols e o atacante colombiano deixa o esquadrão depois de um 2022 melancólico com apenas um gol na Série B e 12 gols no campeonato é entre durante esse tempo e nos ajudou a maneira que deu eu tenho que trazer aqui é para além de outras coisas uma notícia que eu acredito uma um corte que eu acredito que é muito importante a gente eu participei ontem eu tive a honra de participar ontem da live do Somais Bahia e eu fiz um questionamento importante e esse questionamento gerou um corte e eu quero que vocês assistam esse corte comigo é da live do SMB lives sobre reforços com a galera network eu vou tirar minha cara na tela porque vocês não merecem me ver duas vezes aqui uma pergunta que não quer calar esqueçam lá do coração lá vem vocês aceitariam qualquer coisa esquecer qualquer coisa não tem nenhuma mensagem então eu vou fazer minha pergunta obrigado Rafael Araújo dos Anjos Rafael Araújo tamo junto essa camisa é de que da Argentina Argentina ele tá com foto com a cara Messi porra mas aí é Messi do Museu de Cera né é pô calma não 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 o braço de Messi ali nas costas dele ele no Museu de Cera não pode tocar nos bonecos não esse Messi essa volta é Messi pivete ainda cara Messi vai vai eu aceita aqui um Gilberto de volta sim fecha lá não não dissertem pergunta da porra abre passagem que o teu chegou o Gilberto é matador sem paixão sem paixão análise não eu eu acho que sim João eu vou explicar porquê pronto é é Gilberto é um cara identificado né assim não quero entrar no mérito da decisão dele de ter saído porque eu procuro me colocar no lugar e muitas vezes eu acho que por exemplo o Kiesa já falando dessas questões né tomou decisões extremamente equivocadas na carreira dele e não é a decisão de não ficar no Bahia e ir para São Paulo é a decisão após isso e ele poderia ter feito uma análise mais aprofundada da carreira e aí foi uma decisão dele agora Gilberto eu acho que existem outros fatores né e eu acredito que é um jogador identificado é um jogador que nesse nessa mescla nesse equilíbrio edificação do concluir experiência poderia agregar para os mais jovens e é o cara que entrega resultado né Gilberto ao longo da caminhada dele pouco teve tanta longevidade como teve no Bahia pouco se identificou como se identificou com Bahia e faz o que um centralmente tem que fazer gol né tem bons atributos e eu acho que esses atributos podem ser potencializados com um time mais qualificado né e ele pegou muito muita pereba aí e conseguiu tirar leite de pedra Gilberto está em dequim na carreira Gilberto tem cinco gols em dez jogos e eu vou acrescentar o que o Barba falou né eu vou acrescentar o que o Barba falou ele está fresco ainda no Bahia saiu recentemente não é uma contratação estilo Fernandão perfeito porra década passada o cara voltou agora ele não ele está muito fresco ainda inclusive nas emoções de ser Bahia e tal da expectativa de ele tava na live ainda eu pergunto assim então eu vi eu vi na hora que você tava fazendo eu vi um print seu também acho que assim ó por que não por que não mas é isso a gente tá vocês estão falando com o lado do torcedor eu quero que vocês analisem não mas quer ver uma coisa mais eu quero que vocês analisem eu tô dando eu tô dando aí a bomba para vocês estourarem eu só quero saber o que vocês acham vai para que me autorize que eu vou usar isso como corte não tá de boa rapaz basta a gente pensar o seguinte Gilberto se votasse para o futebol brasileiro teria vaga em metade dos clubes da Série A sinceramente até pela própria escassez de jogadores para essa posição entendeu Gilberto não assim ele ele cuida da parte física né ele tem um histórico muito bom nessa parte física dele ele é um atleta que saia fazer gol e é um cara muito profissional isso aí pô hoje em dia tem uma posição de centroavante que tem pouquíssimas peças no mercado e as que tem são muito caras velho por que não agora eu não tô dizendo que se ele é titular de sua luta algo do tipo agora agregaria para elenco sem dúvida o cara querendo vir velho para jogar não tem para decorrer entendeu agora o técnico escolher velho que tivesse melhor depende do jogo circunstância e outra que a gente tá falando né Bara de que o grupo a gente confia no grupo City se o grupo City traz o cara porque porque não né eu confio no grupo City agora até que se próprio contrário exatamente a gente chegou embora então até porque é o que João levantou é para gente né com relação a possibilidade né e se os caras vão buscar um tipo de perfil como Gilberto acho eu acho que é outros 500 nessa circunstância né sabe o que é a gente não é isso ele teve um tempo agora aí que inclusive até rolou a um certo conflito lá né Matheus que ele ficou um tempinho sem se relacionado porque é rolou alguns comentários de algumas páginas lá do do ao asli de um ídolo criticando lá a saída dele né do a ainda não a permanência dele no time né que ele seria um cara que merecia sair e os caras lá tomando porrada e aí ele vai voltar para o time agora né foi relacionado acho que foi acho que ele fez jogo no último jogo ele fez gol no último jogo e aí ele ficou sem jogar um pouquinho por lá mas são dez jogos cinco gols e duas assistências nessa atual temporada pelo ao asli números falando por si só velho o que ele fez no Bahia também fala por si só né gente pelo amor de Deus a gente tem que se desapegar de algumas convenções pô sim porque tipo ainda falou aí foi o exemplo que eu usei até quando eu fui refutar essa argumentação lá no Twitter botou um textão sobre isso fiz uma trade sobre isso não dá para a gente poder se basear na situação como de pernadão que jogou aqui bem em 2013 depois saiu o cara voltou sete anos depois aí voltou em 2019 velho um tempão depois não tem como comparar uma situação como essa sabe aí se oferecer um Arthur Vitor que tava jogando recentemente final de Sul-Americana sendo destaque do time jogando em alto nível no Red Bull Bragantino outro investidor que investiu caro nele aí falar de voltar o Arthur Vitor você não vai querer porque já passou por aqui você só quer coisas novas é o sincretismo o mitigismo a espiritualidade é importante em diversos aspectos e eu entendo esse anseio por renovação e tudo mais mas calma lá tá gente até nessa questão de gestão de expectativa sabe não fique achando que vai vir um cara extremamente melhor que Gilberto por isso ele não seria não seria interessante trazê-lo de volta não pelo amor de Deus Gilberto ainda é um cara que entrega resultado assim como outros o Gregor jogando em alto nível na na MLS foi o jogador foi o jogador do Inter Miami na última temporada votado né de uma competição que tem evoluído a cada ano e o atual campeão jogadores voltam se não me engano é Matheus no New York City pois é é o próprio Arthur Vitor que eu mencionei e tal só que a gente não pode tornar isso regra pô aí vim na saiu lá do Ceará para voltar eu gosto de vim na acho um cara sensacional mas não traria de volta sem contar diversos outros mas não impede que um outro por santo retornar pode ser até importante para esse passar de transição junto com o Mugni né então assim vamos né desapegar essas convenções Gilberto tem quantos anos? 33 eu acho tem quantos anos? Quem? Mugni 31 eu acho 30 30 olha a idade indicando aí pô não é isso que eu tô falando é porque o pessoal falou é velho e tal não sei o que renovou com o Mugni todo mundo gostou melhor exemplo ao de Cano pô não tem jeito o artilheiro do Brasileirão é 34 né 35 é o artilheiro do Brasileirão pois é não é parâmetro não cara agora sim tem um detalhe que eu acho que assim chamar o Wendel é porque a gente tem uma referência de Gilberto velho a gente tem uma referência de Gilberto como se fosse assim uma única como se fosse uma tábua de salvação não ele viria em outro contexto velho um contexto de de projeto sabe então realmente se houvesse uma escolha nesse sentido como o papai-mãe tá falando aí meu voz bom na verdade Fábio abraço para ele é equilibrar o elenco entendeu e o Grupo City faria essa análise de forma consistente então Gilberto viria um contexto completamente diferente agora Virgilberto não significa abrir mão de reforçar o elenco não tem nada a ver ele ia ser um reforço mais entendeu então eu não vejo de forma alguma qualquer problema se ele viesse seria bem vindo para mim a gente tá falando de atacante que saiu e tudo mais veio essa esse questionamento aqui que eu acho pertinente aí até bom frente levantar uma outra análise aqui vou até começar por o entro porque ele levantou a mão ali e rapidamente eu acabei cortando ele né mas o Wesley pergunta galera acham justa essa apostagem para Hugo outros jogadores que foram mais significativos não tiveram nenhuma despedida tipo Gilberto aí gente é questão interna sabe o Lucas seca saiu pelas portas do fundo ficou aquele negócio até hoje meio enigmático o merecimento de carreira assim né mas não vai deixar de fazer para um porque deixou de fazer para o outro senão não vai fazer para ninguém assim por conta de rixazinha interna né então enfim tipo quando o baiano parabenizou Gilberto né a galera ficou meio parabenizou vários jogadores que passaram por aqui alguns para os traduzidos e ele também não foi parabenizado né é besteira vai passar já virou a página eu entendo o seu questionamento faz parte sim a gente tem que analisar também só sobre essa perspectiva mas é besteirinha assim hoje em dia eu acho que nem nem vale já já tá sendo feita descarrego aí tá mandando a galera embora isso aí é isso beleza não ainda o que ia falar alguma coisa foi não o caso de Gilberto taticamente por exemplo é um centroavante que ele tem uma facilidade muito rápida de sair e voltar para onde ele estava né ele recompõe a posição de centroavante então se você tem um ponta por exemplo passando ele pode encostar nesse ponto e tabelar mas ao mesmo tempo ele abre espaço para entrada de um meio de campo é ele fazia essa triangulação muito com o Rodriguinho na época né então o Gilberto ele preenche espaço com rapidez e ao mesmo tempo ele abre espaço para que outros possam jogar tem um chute de média e longa distância muito forte muito assertivo chute de longa distância dele né ele tem essa capacidade de liderança também que a gente sempre falava né pô no bairro o pessoal precisava conversar com outro ele tem essa liderança de vestiário é a experiência que a gente vai precisar para trabalhar com jovens porque o Gilberto não vai abrir mão de trabalhar com mais jovens do que o do que antes né então eu eu acho que assim ó ele tem pouco tempo que ele saiu do Bahia esses 33 anos para mim é para o caso específico Gilberto não é tão grave assim porque eu não 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 vi nada de Gilberto assim ficar muito tempo na contusão muito grave e um outro detalhe Gilberto teve o melhor momento dele no Bahia então é muito provável que ele ficou muito tempo assim ao banco de reservas ele não teve aquela intensidade que ele teve no Bahia por exemplo de jogos um atrás do outro talvez eu me lembro dele no Vasco ele não era jogava direto eu me lembro dele no São Paulo ele não jogava direto então no Bahia é onde ele se encontra então ele tem ainda muito gás eu acredito que até os 35 anos aí dá para ver um um Gilberto jogando bola ainda ele sempre foi um absurdo físico sabe sempre foi um acima do nível físico porque ele entrega muito fisicamente velho e você vê que ele não se contunde não se lesiona não cai de ritmo você vê Gilberto fazendo gol contra o Flamengo ali no fim da partida uma pancada de fora da área então é uma referência física que para mim é assim não tem como a gente desconsiderar isso sabe outra coisa velho se vier para o Bahia não que assim não que alguns já não viesse assim o caso de Gilberto né que representou aqui mas agora mais ainda velho quem vier para o Bahia sabe que o sarrafo vai ser alto velho então o cara vai ter que vir com sangue no olho sabe para entregar desempenho um cara desse querendo vir Gilberto realmente gosta muito do Bahia se identificou rapaz seria muito bem-vindo mas nesse processo que você falaram aí de de contagiar né todo além com sua referência né interlocução desse Bahia de entre aspas né de antes com esse Bahia de agora essa representatividade inclusive com a torcida sabe seria bastante interessante mas reforçando né não significa não fechar ciclo eu acho seriam ciclos diferentes Gilberto em outro momento e claro o Bahia reforçando o seu alenco não poderia se contentar evidentemente com Gilberto para parar aí não reforçar o alenco subiu o sarrafo e Gilberto correr atrás do espaço dele entendeu. Deixa eu dar um fundamento de Gilberto que você vê poucos jogadores Jacaré quando corta para dentro Bonrildo quando corta para dentro eles vão jogar uma bola alta né eles vão tentar cobrir o goleiro né o Gilberto além de cobrir o goleiro ele tem uma batida seca rasteira também aquele gol por exemplo contra o Ceará na final da Copa do Nordeste ele ele fez isso algumas vezes então é mostra que assim são dois fundamentos ele tem o ele tem a bola forte por cima e tem uma pancada rasteira também que não é fácil pegar o o goleiro então ele tem alguns fundamentos que são interessantes para repatriar isso é da área né que Renato Paiva gosta é isso bom corte exatamente é isso e aí João e você você falou de dos caras tudo aí você provocou mas você responda mesmo não eu provoquei eu entendo que ciclos eles são feitos para serem encerrados e talvez reabertos em um outro momento é eu gosto muito de Gilberto eu já falei só no canal acho ele é um cara extremamente importante acho que é um jogador que que deu muitas alegrias a nações mas da nossa nação mas ele tem atos que são muito complicados para um atacante e sobreviver apenas né é porque assim ele jogou aqui ele sempre ele sempre performou bastante com bastante gol mas sempre teve algum tempo que ele deixou e atos muito grandes e esses atos não foram preenchidos algumas vezes por alguns outros jogadores outras vezes a gente ficou a ver navios com jogos sendo derrotados e essas coisas isso me preocupa tendo em vista a idade dele que não é um projeto que vai investir né em medalhões em caras que são muito como é que eu posso dizer assim muito forte e esses atos como o Robson falou é sendo propiciado pela pé bice do elenco ou até mesmo por ele errar gol ele teve uma não teve uma contusão grave mas teve uma contusão também que demorou um pouquinho para voltar 100% e isso né complica com a medicina e a expertise do grupo city as contusões serão mitigadas né vai ser algo de primeiro mundo mas eu acho complicado é eu trago a ideia de Gilberto justamente porque é um cara que tá mais é de lembrança rápida para o torcedor pensa no atacante Gilberto porque Gilberto é um cara que vai dar ao torcedor é dar ao torcedor a como é que eu posso dizer a solução que o torcedor precisa eu acho que é por aí por memória afetiva sim analisando friamente acho que o tempo dele já passou não traria né olharia para outros nomes tentaria outros ciclos e aí cabe ao grupo city é dizer assim olha fulano ciclano beltrano pode performar legal o próprio pedro raíves aí que tá aí entre aspas dando mole eu queria muito ter visto pover da operrote né pela série b que fez não sim city nem tanto mas é a gente pode buscar no mercado sul-americano alguns nomes bons realmente que possam vir a agregar a esporte clube Bahia toda gratidão que eu tenho a Gilberto mas eu acho que pra mim deu pra mim judeu se ele viesse eu vou aplaudir vou curtir pra caralho vou achar top mas pra mim ele não teria espaço e aí você concorda com essa opinião deixa aí no campo dos comentários aproveite deixa o like se inscreva compartilhe esse essa live completa você confere no canal do smb lives e os meninos estão lá e autorizaram a usar esse corte muito obrigado por isso se inscreva no canal deles também tamo junto bora Bahia a gente vê com a live à noite tchau tchau